Eu queria agradecer aqui de maneira muito especial a The Image por ter cuidado da minha carreira tão bem esse ano, a minha imagem dirigida por nada mais nada menos que Alceu Neto um cara que eu sou fã demais, meu ídolo, o maior lindo modelo o cara ali é estourado, entende mesmo o negócio eles mexem, a The Image mexe desde site, desde conteúdo de LED redes sociais, enfim, eles que são os responsáveis por me deixar um pouco menos feio muito obrigado, fiquem com Deus e é nóis!